Veja só o que acontece em um segundo depois de um ataque nuclear. A cerca de 600 metros de altura e com a força de 13 mil toneladas de dinamite, a explosão cria uma gigantesca bola de fogo com 30 metros de diâmetro. Ela queima a mais de 270 mil graus. A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera e o solo é bombardeado por radiação de nêutrons e raios gama. Alguém que observasse essa bola de fogo a 9 quilômetros de distância veria uma luminosidade 10 vezes mais forte que o nosso sol. A energia térmica liberada devasta tudo num raio de 1 quilômetro. Alguns órgãos internos de humanos e animais evaporam instantaneamente. Muitas pessoas são completamente vaporizadas. O que resta delas são suas sombras nucleares, que surgem quando um corpo bloqueia a radiação térmica extrema. Uma onda de energia infravermelha varre toda a cidade, queimando a pele das pessoas mais distantes do hipocentro. Tudo isso acontece apenas um segundo após a detonação da bomba.